O que é que você vai? 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 Se não quer ter a gente, a gente vai ficar em casa aqui. A gente vai ficar em casa aqui logo. Vem aqui, vamos lá. A gente não vai dar uma coisa, não vai dar uma coisa, não vai dar uma coisa. Música Música